Bom dia pessoal, estou vindo aqui hoje para mostrar para vocês como ficou as orquídeas que eu plantei ontem Essa é a primeira Essa aqui linda, com florzinha aqui já Tem dois botãozinhos aqui Tem mais uma aqui Eu tenho essas duas aqui que já é antigas Não é de agora, mas eu dei uma reforçada aqui no vaso Essas outras duas aqui, aquela miudinha de ontem Que eu falei para vocês, que a florzinha delas é muito miudinha Quase não dá para ver Aí eu tenho esses outros vasinhos aqui, que eu gosto muito Essa aqui está ficando linda Aí eu tenho a flor de maio Tenho mais duas aqui Que é a de ontem também Tem essa aqui que eu não sei que espécie que ela é Ela veio junto com as outras, com as outras muudas Aí eu plantei ela aqui Vamos ver o que vai dar, né? Mas ela é bonitinha Aí eu tenho ali Um monte de mudas De plantas Mas eu acho que o lugar não está muito favorável a elas Ah, e tem uma aqui que eu gostei muito de plantar elas Essa aqui, ó Nesse tronco Só não sei se vai Dar certo Porque esse tronco Ele não absorve nada Olha que bonito Tem uma aqui do outro lado Mas vamos ver Se eu ver que não vai funcionar Eu tiro ela daqui Ela também está com dois botãozinhos Aqui Dentro do mato Para caçar batata doce Vamos ver se vamos achar, né? Vamos comigo Ainda tem, pessoal Mas os cavalos passaram por cima Mas vamos ver o que dá para pegar Ninguém trouxe uma sacolinha Vamos ver o que dá para pegar E aí ele não tira Olha como é que essas batatas apareceu aqui Pode ter ficado a rama, né? É, legal Olha que bonitinha aqui, ó É? Tá, mas ali para baixo não dá para pegar Tá, mas ali para baixo não dá para pegar Nessa descida Cadê? Cadê? Ah, mas ali para baixo não dá para pegar Ah, mas ali para baixo não dá para pegar Ah, mas ali para baixo não dá para pegar Ah, que bonitinha Ah, mas ali para baixo não dá para pegar Ah, mas ali para baixo não dá para pegar Olha Aqui tem mais aqui embaixo Aqui tem Para estar firme Então pode ser que nessa rama mais grossa aqui também tenha Mas ela está muito nova Olha lá a grossura dela, Celi Olha aqui mais uma Olha Olha Porque às vezes ela pode estar bem funda também, né? Ela está começando Olha, Celi Acabou a metade dela Acabou a metade dela Acabou a metade dela Acabou Podia ter trazido para a saia Para a saia é bom para isso aí Para cavar Para cavar Menina, como ele faz buraco Olha aí um aqui Ah, ele joga no meu Batata Batata, deixa Tem umas que não conseguiu subir, né? Aqui tem Aqui tem Aqui, não é? Aqui só rama Rama? É rama Ali, olha Ah, pequenininha Aqui, aqui, aqui Olá Aqui tem mais Aqui tem mais Batata, batata Batata Oh, que linda Olha lá Pode colocar aí Que lindas Olha ele, Valdir Olha aí, você vai enterrar Olha, estou crescendo Estou crescendo Meu pé da roeira, Valdir Chegou que hora, Felice? Eu cheguei Deve fazer Mas porque o Pessoal, olha Que vista linda Só Valdir Ó Ó Ó E aí E aí Pode pegar o Pessoal, olha Pode pegar o Pessoal, olha Oi pessoal, uma voltinha aqui no centro de Cotia, mas não tem muita coisa aberta não. As meninas vendo as roupas de frio. Ei, dá uma olhadinha aqui para trás. Dá um tchauzinho, né? Nossa, assim não funciona. Assim não vai. Vamos lá. Vamos ver a meia do rapaz aqui. É um brinquedo. É um brinquedo. Tirando, tirando. Fique de joelho. Agora manda deitar. Fala você com ele e fale babaca para fazer vídeo. Manda deitar. Manda levantar. Você pode fazer o vídeo e falar. Começa só com ele. Dança, alegre. Vamos namorar? Deita. Vamos namorar? Vai. Toma, 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 toma. Não aguenta isso aí. Já vai cair sonho. Girando, girando. Manda deitar, manda deitar, manda deitar. Gente, é interessante. Manda levantar. Agora fica aqui na frente um pouquinho. Pode encostar, é brincadeira. Pode encostar aqui na frente não. Pode ficar na frente. Olha o que ele faz. Quer ver? Tá filmando muito? Tô. Dê uma cheirada. Ele cheira, faz tudo. Dança, alegre. Ele deu essa lambada, deu essa forró. A mulher disse que era macumba. Eita, alegre. Pode pegar 10 reais ou só, cara. Eita. Vocês gostaram do brinquedinho? Interessante. Deve ter uma molinha ali no pé dele, né? Rosado, né? Isso aqui é o centro de Cotinha. Lógico. 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 Lógico.